Fala seus araques americanos, nome científico do americano de Araque, em homenagem a 13 de setembro que é o dia do biólogo e eu na qualidade biólogo não poderia deixar de cumprimentar os meus amigos biólogos que também são motociclistas pelo país mas o fato é que pessoal, vale a pena comprar moto custom 250 cilindradas que já saiu de linha? é uma dúvida aqui de um amigo do canal que me perguntou via instagram, arroba moto.diario, segue o instagram lá do moto diário, instagram mas o fato é que vale a pena comprar moto custom 250 que já saiu de linha? e o melhor, qual delas dessa lista aqui é a melhor? vamos responder isso hoje, aqui agora no seu moto diário só dar uma notícia rápida para vocês pessoal, as camisas do movimento sou mais custom que eram despachadas aqui de Chapecó, passarão a ser despachadas e produzidas em São Paulo então vai ter um custo de frete muito, mas muito, mas muito melhor então se você puder acesse a motologiamotodiario.com e adquira uma camisa do movimento sou mais custom que ajuda a fomentar os vídeos aqui no canal diariamente, beleza? motos custom 250 cilindradas que fomentam o famigerado mercado custom nacional já perdi até as contas de quantas vezes falamos dessas motocicletas guerreiras que surgiram na década de 90 e década de 2000 e fomentaram um lindo universo custo que embalaram os sonhos de milhares de pessoas jovens, adolescentes, pessoas de idade, pessoas de meia idade mas o fato é que nesses anos de 1990 e década de 2000 as pessoas tinham um interesse maravilhoso que causa um saudosismo gigante desta época em que o famigerado mercado nacional era repleto de motos custom que fantasiavam e os sonhos embalavam as estradas brasileiras com os brasileiros que eram, não eram de Araque, mas que tinham motocicletas de verdade e a grande questão do nosso vídeo de hoje é que se essas motocicletas que saíram de linha vale a pena, então sem mais delongas a resposta vem sim sim, vale a pena vale a pena por que pessoal? simplesmente porque nós não temos um mercado mais no Brasil de motocicletas custom 250 cilindradas temos as motos que temos e temos muitas motos no mercado com bastante qualidade e essas motos elas diferem em suas características gerais potência, cavalo, conforto que oferecem e hoje aqui falaremos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 motocicletas custom 250 cilindradas que fomentam o universo das motos custom nacional e que contribuem para nos auxiliar no nosso sonho do estilo de vida custom deste país tupiniquim maravilhoso a nossa primeira motocicleta pessoal é uma motocicleta tradicional que nós já falamos aqui no canal várias vezes uma japonesa da Suzuki, ela mesma Suzuki Intruder 250 cilindrados uma motoca que foi fabricada no Brasil entre os anos de 1995 e 2003 então uma moto que ficou na linha por um período considerável e com certeza fez a emoção de muitas pessoas é uma moto que, fazendo um comparativo dessas 6 motos é uma moto que não é das mais potentes da categoria é uma moto que traz aí 22 cavalos de potência entrega para o piloto a 8.000 RPM e um torque de 1.9 kg força a 5.500 RPM portanto é uma moto que ela tem uma decência aí na pilotagem mas está longe de ser a mais potente da categoria e é nesse ponto que nós vamos falar nesse vídeo de hoje vamos falar de potência, vamos falar de torque e vamos classificar essas motocas é uma motoca que eu teria com certeza ela traz um conforto singular uma custom clássica com vários detalhes cromados uma moto linda, maravilhosa que impulsionou os sonhos de vários brasileiros portanto é uma moto custom que vale sim a pena tentar achar as mais novas com pouca quilometragem ainda existe obviamente nós temos toda uma problemática por detrás do preço que se pratica nessas motocicletas geralmente elas são vendidas bem acima dos valores de tabela mas nós já discutimos isso aqui nesses vídeos e não vamos voltar a esta retórica de preço de motocicleta até um momento futuro mas o fato é que o preço ele varia de região para região varia de proprietário para proprietário e também varia no estado de conservação da moto se nós pudéssemos falar eu tenho anotadinha aqui hoje o preço de FIPE sugerido obviamente você não vai achar o preço de FIPE é R$ 5.059 se você achar compre imediatamente se estiver em bom estado de conservação mas é bem difícil vai ser vendida acima da FIPE com certeza absoluta a nossa segunda motocicleta está na casa também das japonesas é uma motocicleta famosa bastante conhecida nós já fizemos vídeos aqui no canal inclusive tem uma à disposição a venda podemos falar sobre isso posteriormente é a Virago Yamaha Virago 250 uma moto que até hoje é praticada em alguns países como nos Estados Unidos com o nome de V-Star é uma moto que foi praticada no Brasil entre os anos de 1995 e 2002 é uma moto que ela é menos potente ainda do que a Intruder 250 ela traz aí entrega para o piloto 21 cavalos de potência é uma das menos potentes nesta categoria das motos de 250 cilindrados 21 cavalos a 8.000 RPM e 2.1 kg força de torque a 6.500 RPM é uma moto que eu fiz um vídeo outro dia ela anda viaja muito bem desde que você saiba utilizar as trocas de marchas adequadamente e não deixa a moto cair a rotação se deixar cair a retomada dela é muito lenta então dentro dessas motos aí que nós vamos falar hoje eu acho que é uma das menos potentes que nós temos aí aliás é a menos potente com certeza absoluta mas é uma moto que tem um conforto tem uma tradição tem uma história é uma moto que serviu de plataforma para várias outras motos nós vamos falar aqui para frente quase todas elas na realidade de design desenho da moto plataforma de quadro e é uma moto que com certeza escreveu uma grande história no motociclismo nacional é uma moto confiável é uma moto muito boa mas não é a mais potente nossa próxima motocicleta trata-se de uma moto que foi produzida no Brasil apenas entre os anos de 2006 e 2008 de uma empresa genuinamente brasileira que nós já falamos da história dessa empresa aqui no canal trata-se da Sandal que fez uma moto custo chamada de Sandal V-Blade é uma moto que várias pessoas tem hoje em dia é uma moto confiável é uma moto robusta é uma moto custom clássica é uma moto muito bonita é uma moto que com certeza ela cairia muito bem para a pessoa que quer iniciar no movimento custom é uma moto extremamente customizável tanto é que as pessoas o fazem na realidade eu falei que a Viragra é menos potente mas é a Sandal V-Blade ela entrega aí 19.7 cavalos de potência 8.000 RPM e entrega aí 1.57 kgf de torque a 7.500 RPM qual que é o preço dessa moto aí de acordo com a média nacional da FIP é uma moto que sai na casa aí dos 7.114 reais eu estou falando sempre do último ano de fabricação que seria 2009 para a Intruder ano 2003 o preço que eu falei lá em cima que foi o último ano para a Virago ano 2002 não falei o preço mas é uma moto que tem uma média bem mais alta que as outras a moto que sai na FIP por 10.699 reais na média nacional beleza? então Sandal V-Blade 250 uma moto que é real vale a pena e uma moto de início bastante peculiar e interessante nossa próxima motocicleta é uma motocicleta bastante rara nós falamos dessa motocicleta aqui no canal apenas uma vez mas é uma moto que quem a tem com certeza tem uma máquina na mão e desperta pelo menos o interesse de várias pessoas e aos olhos né de observar essa lindeza dessa motocicleta que é uma motocicleta chinesa que foi praticada no Brasil apenas entre os anos de 2008 e 2009 que é a Garrine a Garrine que é uma moto que diz o seguinte quero ser uma Harley Davidson ela se parece muito com uma Harley Davidson uma moto que você olha para ela quem não conhece de motos custom vai ter muita dificuldade de entender muita dificuldade de não confundi-la com uma Harley Davidson uma moto que foi que traz que entrega o piloto é uma moto bastante potente na realidade para a categoria 24.1 cavalos de potência a 8.000 rpms e um torque de 1.6 kg força a 9.000 rpms uma moto bastante potente não é bastante torcuda mas é bastante potente é uma moto que sai na média nacional da FIPE ano 2009 obviamente a 8.974 reais é praticada mas é uma moto extremamente rara e com certeza se você achar em bom estado de conservação é uma moto que vale sim a pena investir uma grana e ter essa moto nossa próxima motocicleta trata-se da dafra canças 250 cilindradas que foi fabricada apenas no ano de 2009 mas colocou várias motocicletas aí no mercado no famigerado mercado nacional de araque das custos uma moto que entrega ao piloto 23.1 cavalos de potência a 8.000 rpms e 2.1 quilogramas de esforça então ela tem potência tem torque tá a 9.000 rpms é uma moto custom clássica da dafra que está sendo praticada hoje no Brasil pelo preço da tabela FIPE a 6.060 reais obviamente esses preços vão variar de região para região como disse anteriormente e provavelmente você vai pagar um pouquinho mais por isso aí de acordo com o proprietário né e por último nós temos a moto que é pelo menos nos dados aí que nos são apresentados a mais potente da categoria uma moto robusta uma moto confiável uma moto que ficou na linha de produção por 13 anos da Kaczynski da coreana Kaczynski que é já falamos várias vezes dessa moto aqui no canal a Mirage a Kaczynski Mirage 250 cilindradas uma moto que entrega ao piloto incríveis 29 cavalos de potência a 9.000 RPM e 2.2 é isso mesmo 2.2 quilogramas força a 7.000 RPM portanto uma moto torcuda uma moto potente uma moto que podemos aí simplesmente considerar uma das melhores um dos melhores investimentos da categoria da famigerada categoria das motos custom de 250 cilindradas aqui no Brasil uma moto que com certeza embalou e embala o coração de diversas pessoas várias pessoas do movimento força custom tem ou já tiveram essa motocicleta e podem falar muito melhor do que eu sobre o que é ter uma Mirage 250 então é isso aí pessoal está respondido a pergunta do nosso amigo aqui do canal ter uma moto custom 250 que já saiu de linha vale a pena bom é muito mais do que vale a pena é a única possibilidade que nós temos no famigerado mercado custom nacional e se queremos impulsionar esse sonho custom e manter essas motocicletas nós não temos infelizmente nos dias de hoje opção de motos custom zero quilômetro nesta faixa de cilindradas então eu acho que sim vale muito a pena pelo movimento pelo prazer de pilotar uma custom pelo prazer de viver o estilo de vida custom de confraternizar com as pessoas de fazer as viagens de se tornar um membro de um movimento maior custom no Brasil se você gostou do vídeo deixe seu like se você recebeu esse vídeo pela primeira vez pelo algoritmo do youtube se inscreva no canal somos mais de 17 mil amigos do canal que discutem o motociclismo aqui diariamente se você puder adquirir uma camisa de movimento sou mais custom tá na motologemotodiario.com e você ajuda a fomentar os vídeos aqui no canal e garantir a manutenção dos vídeos diariamente beleza galera ótimo resto de semana a todos e daqui a pouco eu volto valeu